A abadia no norte da França, de onde saíram as ideias que impulsionaram a segunda cruzada. A história do santo que pregava uma vida simples e o desenvolvimento espiritual. A bebida descoberta por um monge, que virou símbolo da França e de momentos de celebração. Hoje, no Expedições ao Sagrado. Olá, eu sou o Sérgio Patrick e esse é o Expedições ao Sagrado. Aqui a gente viaja junto todas as semanas para os lugares sagrados mais incríveis, mais fascinantes do mundo todo. No último episódio, a nossa viagem teve paradas em Portugal e na Itália para te contar a história de Santo Antônio, um dos santos mais queridos no mundo todo. Hoje, a gente segue viajando. Algumas palavras são tão fortes na nossa memória que elas carregam mais do que um simples significado, um significado objetivo. Elas são capazes de fazer a gente pensar em cenas completas, em sensações. Champagne é uma delas, né? Em termos práticos, é uma palavra que se refere a uma região da França e, por consequência, ao vinho que é feito por lá, principalmente o vinho espumante. Mas a gente sabe que o significado é muito maior. Champagne é uma palavra associada a celebrações, aos momentos mais especiais e também ao requinte e à sofisticação. É a bebida de casamentos, de formaturas, de grandes conquistas profissionais. Também é o símbolo de comemorações esportivas, especialmente no automobilismo. E também o lançamento de navios, quando uma garrafa estilhaçada no casco para desejar boa sorte. Uma tradição que, curiosamente, teria começado com uma rainha inglesa e não francesa, uma rainha vitória no final do século XIX. Embora tenha virado o sinônimo do vinho branco espumante, com o qual momentos especiais são celebrados, Champagne já dava nome a essa região da França há muito tempo. Uma região que teve grande importância histórica e religiosa para os franceses. E é para lá que a gente vai agora, para a primeira parte do especial de hoje, com o Rodrigo Alvarez visitando uma abadia que conta muito da história dessa região. A nossa jornada nos traz hoje aqui a região de Champagne, na França, esse lugar encantado que produz uma bebida mágica. Inclusive, quando foi descoberta, aproximadamente 300 anos, o monge que descobriu o Champagne disse que estava bebendo estrelas. É, bebendo estrelas. E é dessa terra aqui que sai a única bebida no mundo que pode receber o nome de Champagne. Eu estou muito curioso e também ansioso para levar você comigo até a abadia de Claraval. Um lugar muito importante para a história do cristianismo. Uma abadia que foi muito ativa ao longo de 800 anos. Onde viveu um personagem que foi fundamental para a história do cristianismo na Idade Média. Bernardo de Claraval. Você já ouviu esse nome? São Bernardo era de uma ordem de monges que viviam de maneira muito simples. Eu vou contar para vocês mais adiante. Foi fundamental para construir toda a ideia do que foram mais tarde os cavaleiros templários. E São Bernardo de Claraval foi também fundamental para motivar os franceses e os europeus para fazer a segunda cruzada. Pontos polêmicos aí que a gente vai discutir mais adiante. Eu vou nessa viagem acompanhado da Marina Gilbert, que está aqui do meu lado. Que bom que você está com a gente, Marina. É um prazer estar aqui com vocês. Que é uma sommelier brasileira com uma história grande aqui na França. São 18 anos de França já. 18 anos, né? Nós já fizemos um especial juntos, né, Marina? Falando sobre o vinho de Jesus. Vinho de Jesus maravilhoso. E agora... O vinho do tempo de Jesus, né? O vinho do tempo de Jesus e agora champanhe. A Marina tem uma história muito grande com a fé católica, né? Muito ligada à religião. E essa região aqui também, Marina, tem uma relação muito forte com a religião católica, né? Tem, porque aqui ocorreu a Revolução Francesa. O champanhe foi criado pelos monges. Então, a bebida, vinho, ela é diretamente ligada à religião católica. Foi exatamente nesse lugar onde eu estou aqui. O ano era 1115, em plena Idade Média. Você consegue imaginar a cena comigo? Um abade e 11 monges chegando para desbravar uma clareira que existia nesse lugar. Que ficava no meio de uma floresta entre champanhe e a Borgonha. Entre duas grandes regiões produtoras de vinho. Essa terra de silêncio, onde todos faziam votos de pobreza e viviam da maneira mais simples possível, se tornaria a abadia do Vale Claro. A abadia de Claravalles, como se dizia na época. Ou Clairvaux, como seria conhecida mais tarde e até hoje aqui na França. Em português, ficou claraval. Eles viviam o tempo todo com hábitos brancos, como era o costume da ordem. E ao mesmo tempo em que iam construindo a abadia, começaram a plantar aqui algumas uvas que mais tarde seriam colhidas e que mais tarde também seriam usadas na produção de uma bebida que não se conhecia na época. O champanhe, que seria descoberto por um monge que ao bebê-lo diria que tinha a impressão de estar bebendo estrelas. Muito antes da invenção do champanhe, a abadia de Claraval se tornou um centro religioso fundamental para a história do cristianismo na Europa. Abrigava os monges da Ordem de Cisterre, uma ordem beneditina em que todos os religiosos vestiam o hábito branco e por isso ficaram conhecidos como monges brancos. Um desses monges vestidos de branco seria tão influente e tão inteligente que mudaria a história do cristianismo. Quando ele chegou aqui, era conhecido apenas como Bernard, ou Bernardo em português, mas por causa do nome do lugar, ele passou a ser chamado de Bernardo de Clarvaux. Bernardo de Clarvaux, ou em português, Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval nasceu de uma família rica da Borgonha em 1090, num tempo muito marcante da história cristã, pouco antes que a primeira cruzada saísse da Europa querendo reconquistar Jerusalém dos muçulmanos. Bernardo era muito devoto de Maria e escreveu obras célebres sobre aquela que chamava de Rainha do Céu. Depois da morte de sua mãe, quando tinha 19 anos, Bernardo quis se retirar em solidão e oração. Foi admitido na Ordem de Cisterre em 1113 e dois anos depois veio fundar a abadia aqui no lugar que ele próprio batizou de Vale Claro, ou Claraval. Os primeiros anos da nova abadia foram muito difíceis. O regime era tão austero, com tanto rigor e simplicidade, que Bernardo ficou doente e só melhorou depois que as regras foram um pouco relaxadas. Apesar disso, a abadia progrediu rapidamente. Monges chegavam de todas as partes da França querendo servir sob a direção espiritual de Bernardo. O abade Bernardo defendia a retomada do espírito primitivo de cumprimento das regras e maior fervor em todas as ordens monásticas. Defendeu também os direitos da igreja contra os avanços de reis e príncipes. Em 1146, notícias alarmantes para os cristãos começaram a chegar da Terra Santa. O reino de Jerusalém, que tinha sido reconquistado pelos cruzados, ameaçava cair novamente nas mãos dos muçulmanos. Bispos e embaixadores de diversas partes do mundo cristão foram pedir ajuda ao Papa em Roma. O Papa se sentiu muito pressionado e encarregou o Bernardo de Claraval de convencer os cristãos a fazer uma segunda cruzada, que era uma missão dificílima, tanto para o abade Bernardo, que tinha que convencer muita gente, como para quem fosse para o Oriente Médio lutar, porque dificilmente iria voltar. Num primeiro momento, ninguém se interessou. E Bernardo fez promessas. Quem lutasse na segunda cruzada teria seus pecados absolvidos e receberia a graça divina. Na presença do rei Luís VII da França, Bernardo pregou para uma enorme multidão, reunida num campo em Vezelé, onde acabava de ficar pronta uma importantíssima igreja de uma abadia beneditina, a igreja que mais tarde seria a Basílica de Maria Madalena. O escritor daquela época registrou o discurso de Bernardo quando ele subiu num grande palanque do lado do rei em Vezelé, onde naquela época tinha acabado de ser construída uma grande igreja em homenagem a Maria Madalena, a Basílica de Maria Madalena. Vocês que me ouvem, aprecem-se para aplacar a fúria do céu, mas não implorem mais por sua bondade reclamando inutilmente. Vistam-se em panos de saco e também cubram-se com impenetráveis escudos. O que São Bernardo dizia com isso era para empunharem suas cruzes. O ruído das armas, o perigo, as labutas, as fadigas da guerra são as penitencias que Deus agora impõe sobre vocês, ele continuava. Aprecem-se assim para expiar seus pecados através de suas vitórias sobre os infiéis e que a libertação dos lugares santos seja a recompensa de seu arrependimento. Diante do entusiasmo com que a plateia recebia aquele discurso, Bernardo de Claraval fez um último chamado. Amaldiçoado seja aquele que não manchar sua espada de sangue. E quando Bernardo finalmente terminou o discurso, a multidão começou a se alistar em massa. estava começando ali a segunda cruzada. Os últimos anos de Bernardo foram de grande tristeza por causa do fracasso da cruzada que, por ter sido pregada principalmente por ele, acabou se tornando também um fracasso pessoal. Ele considerava que era seu dever enviar um pedido de desculpa ao Papa. Bernardo concluiu que os pecados dos cruzados teriam sido responsáveis pelo desastre. O que a gente precisa entender quando a gente volta a esse tempo é que Bernardo de Claraval transformou o cristianismo da Idade Média, que era muito baseado em rituais e sacramentos. E Bernardo queria uma fé mais pessoal, mais baseada na imitação da vida de Cristo realmente, que era uma expressão muito usada naquela época e por toda a Idade Média, a imitação de Cristo, a ideia de viver como Jesus tinha vivido. Daí todo o asceticismo, toda a simplicidade, poucos móveis, a construção podia até ser grandiosa, mas não tinha praticamente nada aqui dentro. E isso fez de, mais tarde, São Bernardo um grande revolucionário, na verdade, dentro do cristianismo. E esse convento, essa abadia, é um exemplo ainda vivo disso, já que restaram algumas partes. Aqui a gente pode viver um pouco do que foi a expressão do cristianismo de São Bernardo. Foi em 1830 que São Bernardo se transformou num doutor da igreja. Foi o Papa Pio XII que fez uma encíclica dedicada a São Bernardo na qual o chamava de Último dos Padres. É interessante a gente pensar, entender que São Bernardo não rejeitou a filosofia humana, que para ele era uma forma de conhecimento elevada e genuína. mas ele fez questão de diferenciar todos os tipos de conhecimento e colocou a teologia como a forma mais alta desse conhecimento. Era importante também na pregação, no entendimento filosófico de São Bernardo, o papel de Maria na fé cristã. São Bernardo falava muito do papel de Maria como intercessora medianeira, como também se diz, e acreditava que todo cristão deveria rezar para Maria. Bernardo também defendia algumas doutrinas que os reformadores posteriores retomaram logo no início da reforma. Por isso, muitos dizem que ele foi um protestante antes do protestantismo. Mas a verdade é que Bernardo defendia uma mistura de doutrinas reformistas e outras que são defendidas pela Igreja Católica Romana até hoje. Bernardo de Claraval morreu em 1153 e os restos mortais dele foram colocados num túmulo no centro da abadia. Uma parte da abadia onde eu estou aqui hoje. Mais tarde, quando veio a Revolução Francesa, em 1792, com toda a confusão criada pela Revolução, os restos mortais de São Bernardo foram levados para a Catedral de Troyes, que fica perto daqui. A canonização de São Bernardo foi em 1174, pouco mais de 20 anos depois da morte dele. Foi justamente no momento em que se inaugurava a igreja que tinha sido construída aqui na abadia. A abadia de Claraval era dividida em duas partes principais. De um lado, os monges encarregados dos trabalhos intelectuais e do outro, os encarregados de trabalhos manuais. A ala dos leigos em estilo gótico é o único vestígio daquele começo. foi expandida no século XVII e XVIII. Muitas obras foram financiadas com a venda da madeira da floresta. O grande convento, por exemplo, custou 10 mil hectares de madeira ao longo de 10 anos. Em 1749, os monges construíram uma enfermaria de dois andares. Os quartos dos frades eram todos muito simples, com uma cama e uma escrivaninha. Depois, foi construído um imenso refeitório, onde os monges comiam enquanto um deles lia textos bíblicos em voz alta. E ao lado ficava a cozinha. Eles tinham moinhos para fabricar óleo e farinha. Quando chegou a Revolução Francesa, no fim do século XIX, o monastério tinha só 26 monges e 10 outros religiosos. Não tinha a mesma efervescência de outros tempos. e rapidamente a Revolução começou a perseguir não só a monarquia, como a igreja. E não demorou muito até que esse lugar aqui fosse confiscado. Hoje, muito tempo depois, a reformada, a abadia, ou o que sobrou da abadia, é um lugar de visitação que nos leva, que nos remete ao tempo de São Bernardo. Aqui atrás de mim, eu parei aqui justamente por isso, tem os hábitos dos monges, que são os chamados hábitos brancos, por isso que eles eram chamados de monges brancos. Aquele, mais claro, é o hábito de oração e esse, com a parte mais escura, é um hábito de trabalho, especialmente para quem fazia trabalhos manuais. E o que a Revolução Francesa fez? Os revolucionários confiscaram a abadia, ela foi vendida para um industrial francês, o dinheiro foi doado para o tesouro do Estado e a abadia se transformou numa fábrica. Mas isso não durou muito tempo não, porque em 1808, Napoleão resolveu que queria esse lugar aqui, essa imensidão, para fazer o quê? Uma grande prisão. É até difícil imaginar o que pode ter passado na cabeça de Napoleão em 1808, se bem que, conhecendo a história de Napoleão, qualquer coisa podia passar na cabeça dele, mas transformar um lugar que, por tantos séculos, foi um centro espiritual, um lugar de oração e de pensamento filosófico também sobre a religião, transformar esse lugar numa prisão? Por que ele pode ter imaginado isso? Bom, primeiro, a gente tem que lembrar, claro, que a Revolução Francesa foi contra a monarquia e contra a igreja, então eles confiscaram tudo, e aqui, olha só, eu estou numa capela, é uma igreja isso aqui, foi transformada em presídio. Aqui atrás de mim, o que vocês estão vendo, eram as saídas das celas dos presos, para que eles pudessem vir até aqui a igreja e assistir a missa enquanto estavam presos, ou seja, é uma tremenda confusão, eu nunca vi em um lugar do mundo uma capela que está dentro de uma grande prisão, uma belíssima capela, e mais tarde, ainda, esse lugar foi chamado de refeitório, porque aqui havia um refeitório, então a gente tem no mesmo lugar a igreja, o refeitório e a prisão. Hoje eles conhecem esse lugar como igreja-refeitório, que não faz nenhum sentido, só faz sentido quando a gente entende que Napoleão pegou aquela grande abadia, aquele grande projeto que tinha sido construído lá atrás por Bernardo de Claraval, e transformou ele numa parte daquilo que era um projeto do imperador Napoleão Bonaparte. Em 1832, Clarvaux, ou Claraval, se tornou o centro de um novo debate social graças ao escritor Vitor Hugo, que relatou o triste destino de um presidiário chamado Claude Gu ao fazer sua primeira obra literária condenando a pena de morte. Depois, Clarvaux se tornou a prisão dos revolucionários, na Revolução Francesa, isso. E, mais tarde, os rebeldes de Verdun durante a Primeira Guerra Mundial em 1916 e os combatentes da Resistência durante a Segunda Guerra Mundial entre 1940 e 1944 foram também aprisionados aqui. O visitante que vai hoje à região de Champagne para apreciar a linda paisagem rural e alguns dos vinhos mais famosos do mundo, pode não imaginar que esse lugar que é hoje tão calmo, tão sereno, foi palco de guerras durante séculos, pelo menos desde o século XVI até a Primeira Guerra Mundial. Daqui a pouco você vai conhecer uma família que tem séculos de tradição na produção do Champagne. É a história de uma das caves mais antigas da região, que é ligada a um santo. O Expedições ao Sagrado volta já! De volta com Expedições ao Sagrado. Desde que foi assinado o Protocolo de Madri em 1891, um tratado para proteção de marcas que tinha como objetivo regular o crescente comércio internacional, nenhum outro lugar do mundo pode chamar vinho espumante de Champagne, só os produtores daquela região específica da França. A decisão foi reafirmada pelo Tratado de Versalhes, assinado no final da Primeira Guerra Mundial para proteger produtos franceses. Em 1927, uma nova lei demarcou os limites oficiais da região de Champagne. Hora de voltar para a França para conhecer um dos mais tradicionais produtores da região, aliás, uma família produtora de Champagne e a ligação da bebida com a religião e com a história desse lugar. Tem uma coisa que eu acho muito legal que você conta para os seus alunos que é uma metáfora da vinha com a vida com o ser humano. A vinha é a planta que copia o genoma humano. É uma planta que é igual ao ser humano. Ela vai viver 80 anos, nasce, cresce, evolui, é fértil e ela tem precisa para ficar boa de sofrer. A gente tem criança, se você mimar a criança fica um adulto insuportável. A gente tem que falar não para o filho, a gente tem que colocar em escolas exigentes. Mas a gente aprende com a vida também, com o sofrimento da sua vida, com as pernas. fica melhor depois, com os tropeços. E a vinha é exatamente isso. Quanto mais ela sofre, melhor vinhos ela dá. O que é sofrer? É muito sol? Ela precisa ter esforço para buscar o alimento dela. Então você imagina que a gente, o nosso alimento é o que? O nosso salário, o nosso trabalho. Uma pessoa às vezes não valoriza o que ela ganha de mão beijada. A vinha ela é assim, quanto mais as raízes dela procurarem profundamente o nutriente que vai alimentar, o vinho fica muito melhor. E isso é o ser humano. Eu falo assim, você lutou por uma carreira para ter um diploma, ninguém tira isso de você. Ou qualquer carreira, né? Qualquer uma. Até para uma conquista de casal, eu quis aquela esposa, aquele marido, lutar para um casamento dar certo. E quando a vinha envelhece? Ela é que nem a gente que vai ficando mais experiente, por um lado vai envelhecendo o corpo, mas a mente vai ficando mais sábia? Digamos assim, que ela vai dar uvas de muita qualidade ainda mais antiga, mas ela diminui muito a produção. Então, as vinhas antigas, que a gente chama de viei vinha, elas vão dar um vinho mais qualitativo, tanto que a gente vê etiquetas, né? Escrevendo ali viei vinha, então é um vinho melhor, mas depois de uma certa idade, então aí com 30, 40 anos, ela vai estar dando vinhos muito bons. E lógico, quando ela chega lá nos 80 anos, ela vai dar uma uva boa, mas a produção é muito pequena. Até que um dia ela morre. Até que um dia ela morre e vai ter que ser replantada e a vida que segue. Que nem a gente. Que nem a gente. E a questão das regras aqui, você estava contando agora no carro, tem muita regra para os produtores aqui. Rodrigo, tem muita regra, porque cada região vinícola, a gente está em Champanhe, aqui é o CIVC, Comitê Interfuncional do Vinho de Champanhe. Ele vai determinar o primeiro dia oficial da colheita, então assim, você quer estar com a sua equipe de produtores, tudo pronto para fazer a colheita, você não pode. É determinado por um laboratório que vai analisar a uva, a frutose, isso para a gente beber um Champanhe bom. E a quantidade de uva por parreira? A quantidade também. Cada pezinho de uva ali, a gente está na primavera, ele vai ter um botão que a gente chama de burjão. Esse botãozinho vai virar um cacho de uva. E não pode deixar ter muitos cachos, porque senão o nutriente dilui e a qualidade da uva não é bom e o vinho fica diluído. Você estava fazendo uma comparação, você teve gêmeos? Eu tenho gêmeos, aí eu falo assim que no meu corpo de gêmeos, os bebezinhos tiveram dois quilos, mas foram dois, né? Então foram quatro. É, foram quatro quilos só de criança, aí tem a placenta, aí líquido. E um dia até uma médica falou assim, pô, você é filho com dois quilos, o que aconteceu? Com nove meses? Aí eu falei, não, calma, foram gêmeos. Aí ela falou, ah, tudo bem. E a vinha é isso, ela é muito parecida conosco, com o ser humano, porque se tiver muitos caixos, não vai dar caixo com nutrientes suficientes. Então o homem que vai trabalhar em conjunto, né? Com a natureza, o vinho que a gente bebe, ele é esse conjunto. É Deus, o homem e a terra. E essa que é a beleza e toda a magia do vinho. Deus está aqui nesse clima aqui que vai determinar o sol, a chuva, o homem vai trabalhar isso e a força da natureza. Agora que a gente já falou bastante sobre a história desse lugar, a Marina está nos trazendo aqui para conhecer a Champagne Drapier, que tem algo muito especial, uma cave muito especial aqui embaixo que foi criada ainda no tempo de Bernardo de Claraval. Sim, essa cave deles ela é da época da Idade Média e diretamente ligada aos monges da época de São Bernardo e a abadinha aqui da região. A gente vai conhecer, né? Vamos conhecer tudo isso. Esse é o som que a gente ama. Aqui em Champagne quando a gente ouve esse barulho alguém diz estão me chamando? E como foi que a família chegou aqui? A família Drapier está em Champagne há vários séculos. A gente era originalmente comerciante de tecido. ele também quer beber. Entre vocês existe um especialista em vinhos especificamente ou todos conhecem bem o vinho? O Hugo é o especialista. É ele quem faz o vinho. Nós trabalhamos juntos. Papai é o chefe. Ele tem a última palavra. Não por muito tempo. Então muitas vezes provamos juntos com Chaline e com Antoine então todos conhecemos muito bem o trabalho. E basicamente os blends a escolha dos vinhos para determinar o estilo é o Hugo quem faz. e o Antoine fica mais na vinha com os cavalos. Quando a gente fala de tradição a gente pensa em algo que não muda. Os champanhes estão mudando ou não estão mudando? Você quer fazer a mesma coisa que o seu avô fazia ou você quer mudar um pouco? Eu vou começar respondendo o que não muda e o Hugo a Chaline e o Antoine vão te dizer o que muda. O que não muda é que o champanhe tem regras específicas tem uma região determinada tem as variedades das uvas a produção o sabor a fermentação tudo isso não muda isso é a tradição é a nossa terra isso não muda a gente também gosta de vinhos secos que são muito refrescantes e agora a nova geração faz vinhos com uma certa inovação. O vinho o champanhe muda apesar das variedades e do solo serem os mesmos. são décadas e décadas gerações de história então nesse aspecto as coisas mudam muito pouco mas com toda a gama de pequenas coisas que podemos fazer com as novas castas com as formas de fazer vinho na verdade o champanhe de hoje não é o de 50 anos o champanhe evoluiu muito e continuará evoluindo antes da sua família quem cuidava dessa área aqui? muito boa pergunta aqui era um anexo da abadia de claraval ali tem todos os clientes a família Drappier também mas o mais importante é ele São Bernardo porque foi ele que trouxe da Borgonha na bagagem a uva Pinot Noir para a champanhe São Bernardo se instalou nessa região um terreno que tinha sido doado e ele trouxe as pequenas plantas e plantou as vinhas aqui porque os romanos já tinham plantado nessa área vinhas de todos os tipos os romanos trouxeram vinhas para cá dois mil anos atrás mas tinha de todo tipo todo tipo de casta mais ou menos interessantes e Bernardo disse eu quero Pinot Noir porque é uma ótima variedade de uva da Borgonha para fazer ótimos vinhos tintos e assim ele plantou Pinot Noir aqui no século XII então São Bernardo já estava interessado nos vinhos? sem dúvida porque ele estava na Citor que é a dona da Clovojô e Clovojô é o melhor vinho de abadia da Borgonha então ele tinha conhecimentos de vinho ele queria produzir vinhos porque todas as abadias tinham esse tipo de produção isso era importante porque o vinho tinto era o sangue de Cristo e tinha que ser perfeito para a missa só que plantavam as videiras e usavam só um copinho para a missa não era muita coisa mas aí o que sobrava eles bebiam davam para os amigos para os amigos dos amigos e aí com o tempo isso foi transformado num negócio e foi assim que ele construiu a nossa cave aqui no século XII em 1152 e aí aumentou a cave e plantou mais vinhas e por aqui ficou também a ordem cisterciense durante vários séculos e para o senhor como o senhor vê São Bernardo o que ele significa bom eu queria ouvir depois a resposta dos meus filhos mas para mim ele é uma grande inspiração porque é cisterciense então muito trabalho muita disciplina ele é muito sério sem foco em fantasia ou dinheiro mas sim em muito trabalho o dinheiro o dinheiro era reinvestido no negócio na construção das caves na busca do prazer a ideia era o prazer do vinho o prazer da comida mas um prazer inteligente não de cair bêbado no chão mas o prazer da qualidade o prazer das coisas boas da vida e ele trabalhou tanto aqui construiu tanto nessas adegas trouxe as melhores castas que 900 anos depois da chegada de São Bernardo a gente ainda tem as mesmas castas e a gente continua com esse mesmo espírito é interessante que os cistercienses fossem assépticos sim mas eles buscavam a qualidade os vinhos também eram austeros eu entendo o que você diz mas eles eram acima de tudo austeros e isso não impedia o prazer mas sim um prazer inteligente o champanhe particularmente é o vinho do espírito os médicos comprovaram cientificamente que o champanhe tem gás carbônico que sobe pelos seios da face e dá uma sensação de alegria na cabeça é um vinho que vai menos para as veias e para o corpo como borgonha conhaque essas coisas que aquecem o corpo que vão aqui borgonha conhaque não nunca é muito bom mas outra coisa e o champanhe é algo que sobe pelo rosto e quando você bebe champanhe os olhos brilham e a gente sente cócegas nos seios da face tem uma história que o rei Luís XIV sim eles começaram a servir o vinho espumante dessa região para Luís XIV em Versalhes e Luís XIV tinha de tudo todas as frutas e foi graças a ele de alguma forma que o vinho de champanhe chegou à corte sim foi no final do seu reinado perto do fim aqui quando esses edifícios foram construídos os cirtecienses acabaram ficando muito ricos eles enriqueceram porque muita gente tinha medo de ir para o inferno e assim eles doavam propriedades para a igreja doavam casas para tentar segurar um lugar no paraíso e com isso os montes ficaram muito ricos essa sala foi construída no final do reinado de Luís XIV em 1663 foi nessa época que os vinhos espumantes de champanhe começaram a ser bebidos em Versalhes e o rei foi o primeiro embaixador porque todo mundo ia para Versalhes e aí diziam o que é isso e ainda tinha a rolha estourando aquele barulho então tudo isso tinha um significado de felicidade de alegria além disso era o vinho dos reis porque Rem era o lugar onde os reis eram coroados aqui na região e isso o que é? esse é o solo é jurássico quimérico superior com 150 milhões de anos e esse é o terreno e a adega também foi construída com essa pedra aqui tudo é assim e aqui você vê essa pequena ostra eram ostras novinhas conchas muito pequenas o nome é vírgula porque tem um formato de vírgula aqui bilhões e bilhões delas aqui era mar foi o mar aqui o fundo do mar durante milhões de anos então o mar recuou e deixou esse terreno plano aí os Alpes empurraram o planalto calcário de toda a bacia de Paris Paris fica para cá aqui é a Torre Eiffel e a gente está aqui do lado os Alpes então empurraram o solo que subiu subiu um tanto assim e aqui a gente já está em uma altitude de 350 metros assim quando a erosão tirou toda a terra ficou essa rocha e as videiras cresciam assim quantos metros daqui até a terra daqui para a superfície e a videira desce e passa por essas fendas você vê aqui as rachaduras e por isso a mineralidade e às vezes no champanhe que a gente bebe tem quase iodo como se a gente estivesse na beira do mar existe essa ideia e isso dá toda essa potência essa elegância com a uva Pinot Noir que é uma casta de frutos vermelhos num solo que dá bastante frescor como em Chablis com quantos anos uma criança aqui já pode tomar um pouquinho de champanhe antes do leite é champanhe mas só uma gota no nascimento foi a primeira coisa que meus filhos beberam assim que saíram da barriga da mãe champanhe é verdade só uma gota a gente pega a taça coloca o dedo antes do leite sim saúde 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 champanhe contou com influenciadores de diferentes épocas para ganhar essa popularidade que a gente vê hoje no mundo inteiro para se tornar esse fenômeno James Bond o agente 007 toma champanhe 65 vezes na série de livros que inspirou os filmes do famoso espião britânico e até a cantora Taylor Swift que é uma das artistas mais famosas do mundo na atualidade tem música de sucesso que faz referência ao champanhe a gente volta a gente volta já com mais de champanhe no expedições ao sagrado estamos de volta com expedições ao sagrado se você gosta de champanhe aqui vão algumas curiosidades para a próxima vez que você for abrir uma garrafa com toda a pressão interna a rolha pode chegar a 40 km por hora por isso cuidado quando você for apontar a garrafa e uma taça de champanhe tem quase 10 milhões de bolhas impressionante né mas você sabia que nem só de vinhos espumantes vivem essa região aliás os primeiros religiosos que plantaram uvas em champanhe faziam um vinho diferente e a gente volta agora para a França para a terceira e última parte desse especial para conhecer mais desse vinho que veio antes do espumante em champanhe Obrigado por nos receber aqui Obrigada Rodrigo Onde a gente está exatamente? Essa é a nossa cave que aqui em champanhe a gente chama de círculo É diferente círculo e cave? Sim o círculo na verdade significa o círculo em volta das barricas e é o nome que a gente dá em champanhe para o local onde o vinho é envelhecido e a gente usa todos esses barris para fazer o nosso champanhe O nome dessa cuve aqui Permission é que eles dão a permissão ao vinho de sair daqui né em referência a prisão que foi durante a revolução mas que pode guardar esse vinho deixar muito tempo esse vinho ainda ele pode ainda esperar na casa do comprador do degustador e ele pode ser aberto porque essa é uma pergunta que todo mundo faz o vinho tem que beber tem que esperar depende não tem uma resposta 100% correta no caso ela que fala esse vinho Permission a gente dá a permissão dele sair mas pode esperar e já tem outros vinhos que a gente vai provar que eles fazem esperar muito tempo e quando eles decidem colocar no mercado eles já estão prontos e pode ser um risco esperar por que essa rolha é diferente esse aqui é um vinho tranquilo ou seja um vinho sem efervescência esse é um vinho como é a base do champanhe todo vinho que não tem que não é champanhe que não é um é vinho tranquilo vinho tranquilo e o vinho de champanhe durante muito tempo ele foi tranquilo até um monge transformar ele e descobrir o vinho efervescente e faz só por uma bagunça quando abre tá gente é normal não tem problema e sempre um vinho artesanal desse feito com essa cera aqui é um vinho que vai ser especial porque dá muito trabalho de fechar dessa forma sabe então sempre eu falo assim está na dúvida de duas garrafas não entende nada faz outra profissão não é do ramo do vinho tem uma com cera e uma sem pega de cera que é uma coisa especial alguém fez pensando em guardar alguém fez pensando em guardar alguém fez com o objetivo que que essa cera também ela não é uma cápsula como essa daqui ela permite um respiro uma troca com oxigênio que é diferente nossa o buquê sublime é 100% Pinot Noir e antes de fazer vinhos brancos de Pinot Noir se fazia aqui vinho tinto de Pinot Noir Marina o meu entendimento de quem gosta só de degustar e não entende é um vinho ácido que eu sinto muito a terra me parece que eu estou a terra não aquela pedra que a gente viu lá aquela minerada eu já ia perguntar como a gente tem a oportunidade de estar com a Charline aqui que ser raro você produtar o vinho provar o vinho com a pessoa que faz ele na verdade ele tem um aroma ali de estábulo um aroma que leva remete ao vinho natural e provavelmente esse aqui em 2018 é um vinho que eu posso decantar esperar uma hora ele vai mudar diferentemente de vinhos antigos e esse é um nariz que para um degustador que não entende muito ainda pode se assustar é um nariz é um aroma de vinho natural que é o aroma da natureza a mesma coisa que alguém que toma um café só com açúcar e de repente vai tomar um café puro esse é o café sem açúcar às vezes a pessoa fala não é bom não é isso não calma às vezes você não tem o conhecimento ainda para entender isso mas é o vinho natural hoje em dia a gente vive num mundo tão superficial as pessoas tem que estar extremamente filtradas mostrando uma coisa que elas não são naturalmente e isso o vinho ele é assim ele é o contrário ele é o natural ele é o natural e esse aqui faz bem para a saúde Rodrigo isso aqui é um grande privilégio e isso aqui que a gente está fazendo agora provar um vinho tranquilo numa cave familiar é toda a história do champanhe champanhe foi descoberto por acaso não foi uma invenção foi uma descoberta no tempo do Bernardo de Claraval era esse vinho era sim não tinha efervescente o vinho chamava champanhe chamava vinhos de champanhe o champanhe é um vinho ou tranquilo como esse que não tem efervescência ou efervescente mas foi lá no final no final do século dezoito mil setecentos e oitenta por ali que um monge que era responsável da abadia de Ouvillier que foi o Dom Perignon que viu essas garrafas explodindo e falou e foi beber explodindo as garrafas explodiam por causa da pressão atmosférica elas não suportavam aquela pressão não, ele bebeu muito pelo contrário ele bebeu e falou estou bebendo estrelas ele gostou e achou aquilo mágico e foi aí que nasceu o champanhe a partir de um monge os monge estudavam muito eles tinham precisão o que ela está explicando é que bom, esse vinho se chama perpetuidade porque na mesma garrafa a gente tem várias colheitas vinhos de várias épocas diferentes que eles vão guardando e juntando para fazer esse vinho e esse nome perpetuidade é uma homenagem que eles fizeram a abadia daqui que foi uma prisão num período mas é um método Rodrigo que chama solera no nome do mundo do vinho a gente chama um método de perpetuidade é solera cada ano vai acrescentando um pouquinho de vinho e fica uma coisa única tem, na verdade a legislação de champanhe ela autoriza a comercializar após 15 meses só que esse champanhe em 15 meses não é o tempo necessário como tudo na vida que a gente estava conversando sobre a vida das videiras tudo necessita tempo para você atingir o objetivo para você ganhar alguma coisa para você ficar resiliente forte o champanhe não é diferente então aqui a gente vai provar um champanhe muito especial mas não são 15 meses porque 15 meses você conquista a mediocridade aqui é 4 anos e todo o champanhe bom ele nunca vai ficar o mínimo necessário da legislação ele sempre vai ficar muito mais por que você apareceu com essa espada na mão? isso aqui é um sabre não é uma espada é um sabre desculpa minha ignorância em armas da antividade esse aqui é um verdadeiro mesmo que pertenceu a pertenceu aos súditos os companheiros de Napoleão Bonaparte ele pertence aqui a vinícola Drapier e o Napoleão dizia uma coisa que a gente precisa disso também ele dizia que o champanhe a gente precisa dele na derrota mas a gente merece na vitória ou seja sempre todos os momentos e em homenagem a França e a região de champanhe a gente vai sabrar essa garrafa aqui cuidado aí Rodrigo você chega pra lá vou sair de perna e deixar você fazer sozinho é mágico esse sabre? é mágico é o sabre de Napoleão esse é de verdade tá? olha só a Marina cortou perfeitamente aqui não tem nenhum risco de vida tem treinamento pra isso ela não faz mas aqui Rodrigo encosta aqui encosta aqui você tá vendo a junção do vidro? a gente tem que fazer a identificar cuidado aqui em cima que aqui machuca mas essa junção do vidro é a parte mais fraca do vidro e eu sabendo onde que ela tá é exatamente nesse ponto que meu sabre tem que bater esse é o segredo contando aí pra tu bom e a garrafa tem que tá bastante fria se ela tiver quente tem um risco aí de tá quebrando a garrafa machucando e uma coisa que eu falo pra todo mundo fazer cuidado é que não tem risco do vidro entrar mas uma vez que eu abri minha garrafa isso aqui é uma arma tá? então esse vidro aqui ele corta então aí uma pessoa vai e toma conta do serviço não faça em casa é uma mousse que é muito fina e é isso que faz a beauté do profil aromático é o touché do bulho isso é muito importante que ela falou Rodrigo ela tá falando que o toque da efervescência é realmente rafinado ao extremo e isso é um fator ligado à qualidade do champanhe aqui que a gente tava citando da Maison do Rapier mas tem um outro fator também Rodrigo sabe aquelas futas compridinhas que a gente é acostumado não é o ideal o ideal é essa taça aqui eu ia perguntar porque nós estamos bebendo champanhe num copo que parece de vinho é uma taça universal de vinho é um champanhe tão magnífico com muito aroma de qualidade a gente precisa que o aroma seja oxigenado eu preciso desse oxigênio entrando aqui pra eu ter prazer e por que que todo mundo pensa que champanhe se bebe na outra taça? boa pergunta antigamente se tomava o champanhe na taça arredondada diz a lenda que a taça foi moldada no peito de Maria Antonieta essa é a história é por isso que durante séculos a gente bebeu champanhe assim com o tempo a taça ficou mais estreita que tem um lado festivo o formato é diferente e as pessoas pensam que é melhor pra champanhe mas não já há vários anos a gente sabe que é melhor beber numa taça assim e sempre uma taça com o vidro mais fino possível leve como o ar eu acho que as pessoas tiveram alguma informação errada em um dado momento a gente está falando aqui de prisão de abadia e eles queriam emprisionar a hipervescência pra evitar que isso saísse mas nada nada adianta colocar presa a hipervescência porque a gente precisa de oxigênio pra revelar os aromas e por isso que é essa taça aqui é ideal e esse é um rótulo que eu desenhei e eu me inspirei um pouco na bíblia de São Bernardo eu criei essa marca São Bernardo era alguém que amava enormemente a natureza principalmente a floresta ele é alguém que se inspirou nas árvores então ele fez desenhos onde queria que as representações da religião fossem apenas feitas por alguns elementos da natureza ele não queria representar os animais ou os humanos ele queria que Deus fosse representado apenas por esses outros elementos da natureza e essa é uma filosofia que combina bem com a drapier e por isso eu escolhi o desenho Música Música A região de Champagne foi uma parte fundamental da vida dos reis da França durante séculos um total de 25 coroações de reis franceses foram celebradas na região mais especificamente na Catedral de Reims uma das mais importantes da história aconteceu em 1429 quando Charles VII foi coroado com a presença de Joana d'Arc enquanto ingleses tentavam conquistar territórios franceses durante a Guerra dos Cem Anos essa tradição das coroações começou no ano 816 com o Luí I o piedoso coroado na região porque ali teria sido o batismo do rei Clóvis que unificou os francos e foi o primeiro rei ocidental a se tornar cristão isso ainda no século VI na Catedral de Reims ficava a Ampola Sagrada e guardava o óleo usado para ungir os reis nas coroações e que foi quebrada pelos revolucionários a tradição diz que a Ampola tinha sido trazida do céu por uma pomba para abençoar o rei Clóvis no próximo programa você vai conhecer a adolescente que comandou um exército salvou a França da invasão e se tornou santa e símbolo do país Joana d'Arc foi uma camponesa de origem extremamente simples que se tornou uma das heroínas mais conhecidas da história da humanidade pensar que ela fez toda a história dela aqui por essa região da França uma mulher liderando o exército francês para vencer uma guerra muito antiga já contra a Inglaterra muito obrigado a você pela companhia até o próximo Expedições ao Sagrado fique em paz Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal